Jornal da Manhã. Vamos falar do Atlético, a gente abre o programa de hoje falando do Galo Everton de Paula. Atlético com uma vitória importantíssima ontem fora de casa e eu quero saber o seu destaque inicial Giovana Pires, tudo certo contigo Gil? Tudo certo Rafa, Galo praticamente impecável, né? Mais uma vez, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM o tempo, vitória expressiva do Atlético, Paulinho, Edenilson e Rubens marcaram os gols essa vitória do Galo por três a zero em cima do Flamengo no Maracanã. Triunfo que deixou o Galo ali mais perto ainda, mais perto não, né? Confirmou de fato a vaga do Atlético na Libertadores do ano que vem, pelo menos na fase preliminar e deixa o Galo ainda mais perto também da fase de grupos da competição. Além disso, o Atlético acirrou um pouco mais essa briga pelo título da da competição nacional, só que é aquela história, Palmeiras segue sendo o favorito, tá ali na parte de cima da tabela, é realmente o líder, tem sessenta e seis pontos enquanto o Galo na terceira posição tem sessenta e três. Um ponto que o Palmeiras tem vantagem, né? Além dos três pontos de diferença, é também o saldo de gols, que é o segundo critério de desempate, hoje a diferença é de cinco gols, então pro Atlético tirar isso aí, faltando duas partidas, também vai ficar complicado, mas a diretoria do Galo, os jogadores, todos estão nessa sintonia, realmente muito empolgados com essa reta final e com a oportunidade que apareceu nessas últimas rodadas. Breno Galante tá por aqui, Breno que esteve ontem no Maraca, nada como um dia após o outro, né? Breno Galante, como estão agora as redações dos jornais do Rio de Janeiro, seu Breno? Eu imagino igual a turma daqui, né? Da sala ao lado, tem alguns ali no cheirinho, eu passei lá, senti um cheirinho de tristeza, mas boa tarde Rafa, boa tarde Giovana, Seabra, Lélia, turma de casa, que vitória do Atlético, né? Uma vitória realmente até surpreendente pra gente que tava lá acompanhando, por todo o clima que envolveu o jogo, pela festa que a torcida do Flamengo fez, dava até pra imaginar uma vitória do Atlético, mas não da maneira com que foi. E aí, só pra poder citar algumas coisas que aconteceram lá, que eu acho que é importante a gente citar aqui, Rafa, ontem a gente tava falando sobre a questão da troca de ingressos, né? E eu tava, depois que eu participei aqui, eu fui entrevistar alguns torcedores, aí eu fui entender o mecanismo e que absurdo, né? Torcedor, ele tem que chegar até lá e ele tem que levar um voucher impresso no papel. Meu Deus. Pra ele poder trocar. Aí quando o torcedor chega lá e falam isso pra ele, como é que ele vai vai imprimir algo no papel? Vou dizer, tenho certeza que tem uma lojinha que cobra vinte chegar. Pode ter. Isso é a cara do Brasil, né? Exatamente isso, aí ele vai procurar e eles indicam, eu acho que tem uma lojinha ali. Eu acho. Que pode te ajudar, aí o cara vai lá e imprime o voucher e troca. E aí, cara, faltava meia hora quando eu subi pra 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 área da da imprensa e tinha uma fila gigantesca ainda de torcedor pra poder trocar, o que eu acho que é verdadeiro absurdo. E outro também que a gente tem que retratar aqui, a chegada, né? Dos ônibus, eu acompanhei da Galocura, foram seis ônibus, mais um ônibus da Fúria, como policial do Rio de Janeiro, é um policial que não tem conversa e é só na base da pancada, cara. Eh, os ônibus foram parando pra poder em fila, pra entrar justamente no local onde trocava os ingressos e alguns torcedores resolveram sair ali, abriram a porta pra sair. Cara, o cacetete comeu a porrada nos caras. Volta, como quem diz, volta pra dentro do ônibus? É, eu, eu ao vivo mostrando isso, eu fiquei realmente impressionado, o cara colocou a cabeça pra fora ali na janela, o cara já vem com cacetete, agora totalmente desnecessário, né? Aí o torcedor já chega no estádio, nesse clima hostil, aí até conversei com o Gordinho, né? Que é vereador, que foi presidente da Galocura, tava lá, é, gás de pimenta, spray de pimenta nos olhos dos torcedores pra poder tentar abafar essa situação. Olha, totalmente necessário, mas é uma coisa que a gente já vê, uma prática, né? Que é feita fora do estado aí, com os torcedores. Então, o torcedor do Atlético ontem passou por algumas situações, mas no final fez uma grande festa, né? Apoiou do início ao fim, Maracanã, teve que se sujeitar a uma festa da torcida do Atlético e um jogo histórico, né? A última vitória do Atlético lá, de três a zero em dois mil e oito, né? Entra aí pra história, mais uma de três a zero. Então, acho que o torcedor do Atlético hoje tá muito orgulhoso do que ele viu e espera que continue dessa maneira, né? Ah, com certeza e a batalha agora dentro de campo, obviamente, né gente? Não incitando violência, será no Mineirão, já já a gente vai falar dos detalhes, inclusive da venda de ingresso que já começou. Eh Daniel Seabra, ontem a gente teve no jogo do Coelhão, mas queria saber de você também, sua opinião sobre esse jogo, a caixapante vitória do Galo por três a zero fora de casa, Seabra. É, a gente a gente tava antes do jogo assistindo aqui na redação, todo mundo vendo e e foi assim, foi pra nós, foi até como o Breno falou, foi surpreendente, porque eu esperava um jogo mais equilibrado, um jogo lá e cá, o Atlético dominou o jogo do do início ao fim. Ah, o Flamengo teve algumas chances, o Everson fez uma defesaça, inclusive, no primeiro tempo, a lá Gordon Banks, se ele não salva aquela bola ali, provavelmente, tava um a zero pro Atlético, a coisa poderia se complicar, um a um e Flamengo ia pra cima com torcida e tal, mas o Galo soube administrar o jogo de uma forma tão intensa, tão grande, o Atlético jogou de uma um jogo grande, de uma forma gigante, foi uma vitória assim, incontestável, jogadores que estavam sendo criticados aí, Gêmerson jogou bem, Edenilson jogou muita bola, fez até um gol, Rubens entrou bem, Paulinho e Ruc, nem se fala, né? Zarate joga muita bola, então, é é difícil até de tirar ontem quem jogou mal no time do Atlético, porque o Atlético foi um conjunto, e aí vamos jogar isso pro campeonato, é o que a gente tava falando ontem, o Atlético tá subindo na hora certa, eu eu ainda acho, por todos os resultados, pelo contexto, por tudo que tá acontecendo, que é difícil chegar ao título, mas aí eu vou eu vou plagiar o Pedro Abílio dando crédito pra ele, o Pedro Abílio disse uma frase ontem que pra mim reflete certinho o que o que foi, né? O Atlético pode não ser campeão e eu aí comigo até acho que não será, mas foi uma vitória de campeão. Lério Gustavo, sua opinião também sobre o jogo, hoje a perturbação já rolou, solta às onze da manhã, olhos marejados de um amigo nosso mais cheio, mas quero saber de você Lério Gustavo, como você analisa a vitória do galo por três a zero no Rio? Não, eu não, eu acho que é bom, pra quem tá tá nos acompanhando pelo YouTube, o Iago e o Alex vão soltar aí, olha só essa imagem que eu recebi aí, eu achei ela impressionante, como diria o outro, olha aí, se tiver o áudio aí também, Iago. Abre o canal de player na mesa aí, o Everton, pra gente, por favor. É o som ambiente pra quem tá no Day ou Nelelão, do vestiário do galo, os atletas voltando do campo pro vestiário, o clima, a vibração, a comemoração da delegação do galo, pessoal abraçando o Filipão, todo mundo aí nesse agito, ó. E esse é o preparador físico, Cristiano Nunes. Isso aí. É esse, esse aí na na naquelas preleções, né? De dois mil e vinte e um, ele realmente eh conseguia também passar uma mensagem sempre de muito otimismo, olha o Atlético ontem, ele foi lá e fez o que ele tem, tinha condição de fazer desde o início, né? Que é jogar em qualquer lugar contra qualquer time, é isso que a gente esperava, tanto que muita gente, Brasil afora, apostava no Atlético, disputando o título, o título, ele vai ficar pro ano que vem, porque pra mim o Palmeiras já é campeão, dificilmente vai dar esse mole aí, faltando duas rodadas, bom, mas se também é o título quiser cair no colo do Atlético, será muito bem recebido pela torcida, mas o que impressionou de novo foi a postura do time, o comprometimento, né? Com o jogo, o sistema tático, defensivo do Atlético, muito bom, eh o Arrascaeta, alguém tem notícias dele? Nada consta, tá no posto de alguém aí. Ué, é porque tirando o Cebolinha que levou vantagem na Arávia, o ataque do Flamengo, ele não foi visto em momento algum, a não ser em cobranças de escanteio, né? Ou numa cobrança de falta, como foi o cabeceio do Bruno Henrique pra essa defesa do Everson, mas o controle do jogo, aliás, o jogo em si, ele sempre esteve nas mãos ou nos pés do Atlético, desde que foi marcado o gol, eh, pelo Paulinho, ah, antes dos dez minutos do primeiro tempo. Grande vitória, uma pena que o time tenha conseguido se encontrar, né? Na reta final do campeonato, porque eu até falei hoje, né, Rafa? Pra mim não tem tempo mais, infelizmente. É, tempo perdido, né? Daqueles vacilos o Atlético. Durante o campeonato brasileiro, vai deixar pra resolver tudo agora na reta final, meu amigo. Só com reza brava. Mas até conseguiu o que eu achava improvável, né? Pois é, né? Não, beleza, recuperação, o tanto que o time tá jogando, a sinergia entre Hulk e Paulinho, o que o Filipão fez é absurdo. É engraçado, falar em Filipão, cê tá falando isso, engraçado, tava conversando com o Paulo aqui na redação mais cedo, como que as coisas mudam no futebol rapidamente, até poucos dias a turma tava falando assim, pô, mais duas ou três rodadas do CUD aí, hein? Olha o Atlético aí, agora que que o pessoal tá falando? Pô, se o Filipão tivesse chegado três, quatro rodadas antes, hein? Né, gente? Que loucura, viu? Teria perdido antes e se recuperado mais cedo, né? É. Não teria mais mais pontos a, né? A serem. Ou não. Ou não, né? É isso, pai, é futebol, né? Essas coisas de futebol. É uma caixinha de surpresa, já ouviu essa, Giovana Pires? Novíssima. Nova, novinha, brand new. Pra gente destacar, antes da gente começar a ouvir os personagens dessa partida, desse grande jogo do Atlético, destacar os adversários do Galo e também dos outros postulantes ao título nessa reta final, faltando duas rodadas então pro fim da competição. O Atlético pega o São Paulo no próximo sábado às nove da noite e aí na última rodada, jogo contra o Bahia, fora de casa, quarta-feira, dia seis, às nove e meia da noite, todos os confrontos no mesmo horário. O Palmeiras, Palmeiras vai pegar o Fluminense, na verdade, nessa próxima rodada, no fim de semana e na sequência tem o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Depois, depois não, o Botafogo agora. Botafogo também pega o Cruzeiro, próximo adversário da equipe carioca e aí no fim, na última rodada, tem o Internacional fora de casa. Já o Flamengo tem o Cuiabá no Maracanã e na sequência o São Paulo jogando fora de casa. Pra fechar de vez agora o Bragantino. O Bragantino tá um pouco mais distante em relação ao número de pontos, só que ainda não jogou nessa rodada, né? Enfrenta o Fortaleza hoje à noite no Nabi Abixedi. Na sequência, no próximo fim de semana, tem o jogo contra o Curitiba e por fim enfrenta o Vasco na última rodada da competição. Trigésima oitava rodada, o Bragantino enfrenta o Vasco. Esse é o cenário, esses são os adversários do Galo e também dos postulantes ao título, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Bragantino nessa reta final do Campeonato Brasileiro. É os jogos que a gente tem que ficar de olho realmente pro Galo conseguir ou não esse título ou pelo menos terminar ali dentro do G4, que é o grande objetivo da equipe na temporada. Só um adendo importante aí, o Palmeiras pega os reservas do Fluminense. É, é, o que é o Fluminense, a gente espera que o Fluminense faça. Não, ele já anunciou, né? Que por causa do Mundial, pra não ter contusão, e aí ele jogou a culpa no no tapete, né? No no gramado, falou que o gramado sintético e tal, pra não ter risco de contusão, vai mandar os reservas e tal, então. Não, até entendo, né? Agora. Eu acho que ele tem toda a razão. Claro, ontem a gente achou, inclusive, né? Todo mundo que foi na bete aí, lá na Cateó e apostou no no Santos ganhando o Fluminense, enganaram a gente direitinho, né? A gente achou que seria. Que ontem também tinha expectativa de que seria um time reserva. Foram o titular, por isso que atropelou o Santos lá na na vila, né? Por isso que atropelou o peixe lá na vila. Diga lá, Gil, vamos lá? Bora lá, então. Ouviu o Everson, goleiro do Atlético, que fez baitas defesas nessa partida diante do Flamengo, salvou o Galo, uma em especial, justamente esse cabeceio do Bruno Henrique, que o Lélio citou. Agora há pouco, o Everson falou sobre o momento que ele tá vivendo na carreira e também sobre as defesas que ele fez na partida. Vamos ouvir o goleiro do galo. Mais um grande jogo de toda a equipe, né? Pude dar mais uma vez minha parcela de contribuição em dois momentos chaves da partida, onde a gente conquistou uma grande vitória e seguimos aí, em busca do título brasileiro. Dá pra mensurar qual foi a defesa mais difícil no jogo? Foi a de cabeça no final do primeiro tempo. Bruno Henrique, ele sobe bem, cabeceia bem, quase que no contrapé eu consigo ter velocidade de reação pra reagir, fazer uma grande defesa e ali poderia ser o gol de um a um, né? Poderia virar o primeiro tempo empatado, então ali a gente conseguiu manter a vantagem de um a zero no no placar no intervalo e consequentemente conquistamos o placar mais elástico no segundo tempo. Vencer o Flamengo fora de casa, o que isso significa pra essas duas últimas rodadas? Sempre bom vencer, pneu, ainda mais o Flamengo, a gente sabe o a dimensão que é esse clássico, a gente sabe o tanto que a gente precisava dessa vitória, então jogando fora de casa, um jogo difícil, onde a gente conquistou o resultado positivo, que era vitória, agora é pensar nos últimos dois jogos, pra gente possa fazer vitória, já convocar o nosso torcedor no Mineirão, pra que a gente possa voltar no Mineirão, fazer um grande jogo e buscar a vitória, pra ir se na última rodada a gente voltar lá pra Salvador, onde a gente foi muito feliz em dois mil e vinte e um, quem sabe a gente não possa voltar de lá com mais um título, com mais um título dentro da história do clube. E com o Bahia perigando, cair de novo, igual foi em dois mil e vinte e um. Agora, Breno Galante, te falar um negócio aqui, cara, eu já critiquei o Everson pra caramba, já pedi desculpa pra ele no bairro do cabelo, bem gordo, apontaram o dedo na minha cara, hoje, viu você aí, gordinho? Ele ficava o Everson, que não sei o que, mas na boa, o ano de dois mil e vinte e três, pra mim, é o melhor ano do Everson como goleiro, e o cara ontem salvou o Atlético de novo, tá pegando muito o Everson, hein, Breno? Alexo, muito da, do trabalho que ele faz no dia a dia, né, dentro da cidade do Galo e também fora, né? Ele faz um trabalho específico com, com a turma, com o personal, né, com o Guaraújo, que é personal do do Hulk também, eu acho que isso dá pra ele, é uma consistência, reflexo, esses trabalhos, claro, é só um completo, um complemento do que ele tem na cidade do Galo, mas eu acho que é importante a gente ver o foco dele também fora de campo. Agora, cê falou aí de críticas, né? Pedro Abílio me falou ali fora que ele já pegou a senha pra entrar na fila da, pedir desculpa pro Filipão, né? É. Tem muita gente que vai pegar a senha pra poder pedir desculpa. A do Filipão acho que é até mais longa, né? É. Pro, pro Everson, agora, pro Edenilson, né? Que, que, que partida do Edenilson. Cara. É a segunda grande partida dele contra o Grêmio e contra o Flamengo e aí a gente tem que falar aqui, eh, dar os méritos ao Filipão, né? Que o Filipão nessa reta final tá conseguindo, eh, encontrar mais uma peça importante, que tem se transformado numa peça importante e que tava escanteado, né? Porque o Edenilson tava escanteado. A gente vê, um tempo pra cá, ele conseguiu reerguer o Rubens. Coloca o Rubens numa posição diferente e ontem, inclusive, ele faz o gol nessa posição, né? Uma velocidade no final ali e chega de surpresa no meio da zaga do Flamengo. E agora também essa questão do Edenilson. E mais um, eu vou relatar aqui que o Filipão se torna na coletiva que é o Zarate, né? Que por grandes problemas pessoais que ele passou, o Filipão destacou que ele teve que fazer um trabalho com o Zarate e aí entra aquele lado psicológico do cara recobrar, inclusive, o ânimo pra poder treinar, pra poder estar junto com o grupo. Quer dizer, aquela situação que a gente sempre fala, que o Filipão é um baita gestor, entra nessa hora. Quando ele começa, a gente vê aí nessa reta final, alguns jogadores se destacarem. Então, eu, eu vou dar esse mérito, inclusive, o Seabra falou muito bem, né? Todos, todos os jogadores do Atlético foram bem ontem, mas a gente tem que destacar muito essa, essa situação do Filipão, porque, cara, ontem ele foi um grande diferencial. Ele transmite pra esse grupo uma confiança que é algo impressionante, como esse time do Atlético ontem enfrentou o Flamengo de igual pra igual dentro do Maracanã, com sessenta e cinco mil pessoas. Eu que estive lá no passado pra ver aquele Flamengo na Copa do Brasil, aquele, aquela derrota com o Turco, cara, é totalmente diferente, né? O cenário era igual, a torcida era igual, a decisão era igual, mas a postura do time era diferente. Então, acho que é grande mérito do Filipão. E só pra poder, eu tava vendo esse vídeo do do Lélio, né? Da Galo TV, do Vechário, e aí me falaram ontem também, em cima desse vídeo, da emoção do Éder no Vechário. O Éder ficou muito emocionado, foi até o Filipão, abraçou o Filipão, deu um beijo nele e agradeceu ao Filipão. Eu comentei ontem, né? Isso, o Éder tem essa mágoa com o Flamengo e a turma da década de oitenta tem, né? Uhum. E aí uma vitória como essa expressiva, pô, vale muito a pena, né? Vale demais. E destaque também nesse vídeo a Michele Rios, né? Que é psicóloga do Atlético, cuida de fato do mental, do psicológico desses atletas do Atlético, logo no início ali do corredor, na entrada do vestiário, aparece ela também abraçando. Ela lá na porta do vestiário, né? Exatamente. É importante também esse trabalho psicológico, a gente sabe muito bem. Falando sobre o Edenilson, que o Breno citou agora há pouco, sobre a boa partida que ele fez, coroado inclusive com aquele segundo gol do Galo no Maracanã, ele também comentou sobre a reviravolta que ele teve na carreira dele como jogador no Atlético nessa temporada, porque com o Eduardo Cudê, ele era titular, foi um cara contratado pelo próprio treinador, a pedido do treinador, mas não fazia bons jogos, era muito criticado pela torcida, passou uma longa temporada no banco de reservas depois da chegada do técnico Filipão, e aí agora recebeu essa chance como titular, segunda partida consecutiva, e agora mais uma vez fazendo um bom jogo, ficando bem durante os noventa minutos, o Edenilson comentou sobre essa reviravolta que ele teve na carreira, vamos ouvir. Ora lá, ouvi o Edenilson, jogador do Atlético, daqui a pouquinho então a gente vai ouvir, mas é o que o Breno destacou agora há pouco, né? Realmente um cara que conseguiu dar essa volta por cima, ele não vinha sendo utilizado pelo Filipão, teve essas duas últimas oportunidades e conseguiu concluir muito bem, fez boas partidas, e a gente vai ouvir agora o Edenilson. Não, eu fico feliz, né, de poder ajudar a equipe num momento tão importante, né? Vinha, tava acostumado a sempre jogar bastante com constância, e esse ano, pra mim, foi um ano muito diferente, muito atípico, né? É, infelizmente não tive tanta sequência também quando, é, quando joguei sou consciente também que, que não tava no meu melhor nível, né? Mas sempre procurei trabalhar pra poder, pra poder tá preparado pra quando chegasse o momento, né? E graças a Deus, é, o professor tem me dado oportunidade, né? E o grupo também me, me abraçou nos momentos difíceis, então agradeço a todos pela confiança. Três pontos contra um rival direto na briga pelo título, né? O quanto isso é importante pra, pra sequência, esses dois últimos jogos contra São Paulo e também o Bahia? Muito, muito importante, né? A gente sabia da, da dificuldade que, que enfrentaria nesse jogo, a equipe do Flamengo, uma equipe muito qualificada, vinha num momento parecido com o nosso também, né? Então, a gente sabia que ia ser um jogo de detalhes, um jogo de, de entrega, e aí, como eu falei, a equipe toda tá de parabéns, porque todo mundo cumpriu direitinho o que o professor Felipão pediu e, e a gente foi agraciado com esses três pontos. Pra gente fechar agora, o Rubens também entrou em campo no segundo tempo, era o titular do técnico Felipão, acabou ficando no banco de reservas nas duas últimas partidas, mas também entrou em campo no segundo tempo desses dois últimos jogos do Atlético. Ontem entrou pra poder marcar o gol da vitória do Galo, o terceiro gol do Atlético no Maracanã, como o Breno Galante destacou, jogando na posição realmente dele ali, um ala pela esquerda na velocidade, exatamente do jeito que esse cria da base do Galo consegue fazer. Ele falou sobre essa vitória do Atlético e também sobre ter feito um gol no Maracanã. Porra, que vitória, mano. Confronto direto, né? A gente tava brigando com eles ali, então vim jogar aqui, a gente sabe que sempre foi difícil, então foi um jogo muito difícil, mas a gente pôde sair bem e fazer um grande resultado fora de casa e nos colocar realmente na briga agora de verdade, né? Agora conta pra gente a sensação de balançar as redes do Maracanã contra o Flamengo. Porra, sensação única, mano. É um estádio que todo mundo conhece, né? Mundialmente, então pra mim é não ter sensação melhor poder contribuir com a equipe aqui dentro, é tô muito feliz, agradecer aos meus companheiros também, o professor pela oportunidade e continuar nessa nessa mesma pegada pra conseguir coisas melhores. O Rubens só tem que tomar cuidado com o professor Filipão, viu, Lélio Gustavo? Pra ficar jogando os outros no chão do jeito que fez, não, viu? Pelo amor de Deus. É, cuidado com o estatuto do idoso, né? Se não, mas de qualquer maneira, deu uma exagerada na dose ali, foi na pessoa errada, né, Rubens? Podia comemorar com o Filipão, mas não daquele jeito. Mas o Rubens, que eu até esperava como titular, né? Pela força dele defensiva, ele entrou no segundo tempo e e ocupou bem a faixa esquerda do campo, ele entrou, foi no lugar do Zarate mesmo, né? Na etapa complementar, se eu não estiver enganado, mas você pega também a entrada do Mariano, foi importante, porque o Cebolinha tava jantando o Sarave ali, desde o início do jogo, é, e era o jogador mais perigoso do ataque do Flamengo, então ele foi, né, premiado aí o Rubens com com esse gol que fechou a tampa do caixão, a verdade é essa e e veja só, né? Como que que um jogador revelado no clube se sente conhecendo a história, a a ao marcar um gol e vencer talvez o seu maior rival na história do campeonato brasileiro, né? Pois é, e e cê abra o que momento do Edenilson também, essa recuperação dele, né? A gente não comentou após a sonora, Edenilson que tava até cogitando ele no Grêmio, uns dias pra atrás aí e tal, é, com essa volta do um bom futebol apresentado pelo Edenilson, que também não teve sequência, né? Foi um ano todo picotado, jogava, parava, pegava banco, depois jogava de novo, é, acho que o Edenilson recuperando o futebol pode ser uma peça importante pro ano que vem no Atlético, né? Não só pro ano que vem, né? Pra esses dois últimos jogos, como é que tira o Edenilson do time agora, né? Nesse, voando do jeito que ele tá. Eu lembro de eu da gente falando isso aqui há algum tempo, acho que ainda lá na época do Cudê. Gente, o Edenilson é mau jogador? Não. O o o Igor Gomes é mau jogador? Não. O Patrick é mau jogador? Não. Então, o que que tava acontecendo? Os jogadores não tavam eh conseguindo render o que a gente esperava deles. Aí a gente lembra que foi Eduardo Cudê, como Giovana disse agora há pouco, que trouxe, que todo mundo sabe, né? Que indicou, que trouxe o Edenilson principalmente como jogador de confiança dele, foi jogador dele no Inter e tal. E o Edenilson não rendia. Agora não rendia porque ele é mau jogador, ele é um perna de pau qualquer, a gente vê que não, ele ele não chegou a seleção de graça, não, ele não jogou no Inter, no Atlético, foi contratar de graça, não. Ele tem futebol, ele tem bola, então é preciso, o Felipão chegou, encontrou o local, olha, você vai jogar aqui, ó, é a sua posição é essa. Beleza, encontrou o futebol dele tá aí de volta e de volta no Atlético, não, né? Porque eu acho que ele nem chegou a mostrar esse futebol que ele tá mostrando agora no Galo, ele não chegou a mostrar, ele fez alguns bons jogos, mas agora ele parece que tá numa numa reta boa aí. Pra esses dois últimos jogos, acho difícil tirar ele do time, viu? São cinco horas e trinta e quatro minutos, estamos chegando ao fim desse primeiro bloco do Atlético aqui no programa. Giovana Pires, depois cê fala pra gente sobre a questão de venda de ingresso no finalzinho do programa, pode ser? Falo sim sobre a renovação também com o Batalha, jogador do Galo que tá no DM, mas tá garantindo aí por mais alguns anos no Atlético. Show de bola. Breno Galante, meu velho, sábado, a gente se encontra lá no Gigante da Pampulha, o jogo não é na arena não, viu gente? É no Mineirão, na arena tem show do Paul McCartney, o show do Galo é no Gigante da Pampulha, seu Breno. Amanhã tô dispensado então? Não, espera amanhã, só falando que sábado, peguei o gancho do ingresso pro jogo. Entendi. Então, estarei, estarei presente. Pronto. E só pra falar, Rafa aí, ó, olha que dica boa. Ontem me falaram que o Hulk perdeu seis quilos no jogo de hora. Que isso, hein? Rapaz, o Hulk tinha que fazer um manual, né? Joga contra o Grêmio, cinco quilos. Contra o Flamengo, seis quilos. A cada. É, mas é muito líquido, né? Então ele recupera. Ô, meu amigo, eu com cento e trinta e três, se eu perder doze quilos de líquido, tá ótimo. Nem drenagem linfática resolve o problema. Não, mas aí você recupera rápido. O problema é esse. Mas é um negócio absurdo, né? Ele ontem na recuperação, no pós-jogo, já tava na câmara hiperbárica, se preparando pro próximo jogo. É um cara, assim, dedicado à beça, né, Breno Galante? Cara, é um monstro e ontem na saída do Maracanã, eu fiquei impressionado o tanto de torcedor do Flamengo e até pessoas da comissão técnica do Flamengo querendo tirar foto e pegar autógrafo do Hulk. É diferenciado. Valeu, Rafa. Valeu demais, Breno Galante. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Atlético no nosso programa.